Bele, morena, da casa e sal, da casa, faz mal, dança-se a missa Gosto de selva, case de vender, quero dançar com você Tem na tindola, jamais um pouquinho é, tem no sabor de brazinho e café Bele, morena, é seu recado mortal, venha estar em Portugal Eu vou, eu vou, eu quero ir lá, eu não, eu não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou amarear, eu não, eu não, eu não vou querer parar Põe um relegão no meu coração, e o carimbo na mão ameaça Pensa a lâmpada, o jeito de ser, quero dançar com você Preciosa, o jeito de entrar, uma preciosa, o modo de olhar Morena, é seu recado mortal, venha estar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou amarear, eu não, eu não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou amarear, eu não, eu não, eu não vou querer parar E aí Che 복 story Mua parte da vez, oh Mua parte da vez, oh Mua parte da vez, ó Mio poriá, eu não vou aceitar Os pessoal e do отвés Quando permita Você se alinhou Quando você se sentiu Você se sentiu E até vou pensar com você Novia de gola Tinha uma ligroabilera E em conta de vacilidade Morena é seu pecado mortal Recoçarei todo legal Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu não, eu não quero parar Eu não quero parar